Grama Verdinha Olá, tudo bem? Como vai, dona Coruja? Aham, sejam bem-vindas ao Bichos Curiosos Chega mais! Nada de timidez, hein? Bem, já que eu estou na televisão, vou apresentar o número de dança É a Dança da Coruja Cuidado, dona Coruja Vai ficar com o torcicolo, hein? Agora, é só se soltar Aumentar o volume da TV Por quê? O Bichos Curiosos de hoje já está no ar É um pássaro? É um avião? Nada disso É um macaco prego que agitou a cidade de Contagem, Minas Na última semana Ninguém sabe como é que o bicho foi parar no meio da selva de pedra Mas o povo já achou o nome pro bicho Geralmente, a gente chama de Chico, né? Desce daí, Chico O Chico corre pra lá, pra cá E na hora em que a fome aperta Joguei só uma banana Quando eu voltei lá, já tinha comida banana Já tinha ido embora A vizinhança pediu as autoridades para recolher o Chico Então, ficamos assim Xoxua Cada macaco no seu galho Ou no seu telhado Esse filhotinho aí é uma graça Até mesmo dormindo Pesadelo Não precisa ter medo Vai passar E está aqui uma boa receita Pra quem deseja acordar um humano preguiçoso Anote os ingredientes Você vai precisar de um preguiçoso, é claro De um cão curioso E de uma caneta laser Pronto O resto é simples Mire o laser sobre o alvo Ou vítima Como preferir E deixa que o cão faz o resto Vai, Totó Pisa à vontade Agora na cabeça Isso, muito bem Quero ver se alguém fica na cama Depois de uma surpresa dessas Agora um pouco de música Canina, é claro Esse cão aí levou um fora E resolveu curar a dor de cotovelo no piano Que afinação Dá pra ver que a música Sai da alma do cachorro Ah, vida difícil Ela não gosta mais de mim Que isso, meu filho A fila anda Toca aí Eu não sou cachorro, não Tudo parecia muito tranquilo No reino dos bichos curiosos Parecia Até que um esquiro ladrão E morto de fome Apareceu no pedaço Hum, isso aqui tá cheiroso O esquilo chega sorrateiro Escolhe a melhor posição Para o ataque Acho que por aqui não vai dar É melhor tentar por outro lado Já posso até sentir o gostinho Desse alpiste Isso, um pouquinho mais perto A patinha Falta pouco Opa, opa Segura aí, meu filho Moral da história Nunca vá com sede ao pote Se for Veja se ele está bem preso Tem bicho que se enfia Em cada gelada Outros fazem de tudo Pra não passar frio Não é mesmo, gatinho? Tranquila aí Temperatura tá boa? E desse jeito Ele vai pegar no sono Que bela sessão De bronzeamento artificial, hein? Esse não passa frio De jeito nenhum Responda rápido O que você acha Que esse Totó vai escolher? O biscoito? O brócolis? Ou uma nota de 5 dólares? 5 dólares O que é que vai ser? Por essa você não esperava Não é mesmo? Um cãozinho De hábitos saudáveis E ponto final Essa aí é uma foca Sem preconceito Resolveu passear na praia E logo encontrou Um amor pra chamar de seu Chegou chegando Um abraço aqui Uma palpadinha ali Agora Totó Você é todo meu A criançada fica impossível Quando ganha um brinquedo novo Com esses filhotes Não poderia ser diferente Eles descobriram o brinquedo Mais legal do mundo O irmãozinho O coitado só queria paz E tranquilidade Mas empuxa daqui Morde dali Empurra Calma, calma Gente Me deixa em paz Vamos brincar com a bolinha Vamos Agora chega A brincadeira acabou Todo mundo pro banho E já Apresento a vocês O cachorrão de nome Walter Muito esperto Gosta de brincar na neve Com o brinquedo predileto Acostumado com o gelo Só derrapa quando se assusta Com o som emitido Pela bolinha Não é que a buzininha Deixa o Walter Intrigado Walter, Walter Presta atenção É sua bolinha Que tá falando com você Sem neura Walter Esse é Heiser Berg O gato domador De humanos Ele já aprendeu Basta tocar a campainha Que alguém traz Um petisco Aliás Os felinos adoram Aprender coisas Sobre os seus donos Aham É aqui que Filipe de Então, hein Vai mandar um e-mail Alô, quem fala? Detesto trote A gataiada Presta atenção A tudo que se passa Dentro Ou fora de casa Como dizem Um olho no peixe Outro no gato É, não acredita? Os bichanos estão muito evoluídos Ei, acorda, meu filho Estamos falando de você Meu Deus Ele se espreguiça como gente Alguns já aprenderam a andar Ficou tão fácil que caminham até de costas É o Moonwalker do Michael Jackson Eles cantam, dançam E tocam instrumentos Tem alguma coisa que gato não faz A evolução chegou até na relação entre cão e gato Rivalidade Rivalidade é coisa do passado E os gatos estão levando a melhor Faz muito tempo São autossuficientes Não precisam dos humanos Não precisam dos humanos pra bater papo Ou pra fazer os afazeres domésticos Tudo bem limpinho, hein, bichano? Lavam roupa Na verdade, são eles Muitas vezes que cuidam da gente E às vezes Nós imitamos eles A verdade é que não vivemos mais sem essas bolas de pelos Toca aqui, Frajola E não marque bobeira Mantenha-se atento como os felinos Que susto em Totó Guarde todas as suas sete vidas Sabe por quê? Por quê? Porque semana que vem tem mais